Eu adoro vocês, mas pra ir morar em Itapuranga, estudar contabilidade, trabalhar numa padaria... Vai fazer o quê? Ficar solto no mundo, sem pai, sem mãe, é isso que é? Não, deixa, sabe que você vai virar? Vai virar menor abandonado. Abandonado! Melhor ser pivete do que padeiro. Juba, Cadu Moliterno, e Lula, André de Biasi, são sócios do Brasil. São sócios na Armação Ilimitada, uma empresa prestadora de serviços. E topam qualquer desafio, de competições esportivas a cenas arriscadas como dublês de anúncios para a TV, do concerto de um toca-discos até a redação de um discurso para o presidente da República. No mundo do esporte, aventura e amizade, há uma história que continua a inspirar gerações. A trajetória de Juba e Lula, os lendários surfistas e empreendedores por trás da Armação Ilimitada. Este artigo mergulhará profundamente na vida desses dois heróis modernos, cujas vidas eram uma fusão incrível de adrenalina, criatividade e paixão. Elenco principal, Cadu Moliterno. Personagem, Juba, André de Biasi. Personagem, Lula, Andréa Beltrão. Personagem, Zelda Scott, Jonas Torres. Personagem, Bacana, Catarina Abdala. Personagem, Ronaldo da Cristina. Lula e Lula não eram apenas surfistas extraordinários, eles eram irmãos de espírito. Unidos pela paixão pelo mar e pela busca incessante de emoções. Mas eles não se limitaram a conquistar ondas gigantes. Eles também eram ávidos praticantes de esportes como voo livre, caça submarina e motocross, buscando constantemente desafios para alimentar sua sede de aventura. No entanto, a vida desses dois não se resumia apenas ao mar e aos fortes radicais. Eles eram mestres em algo conhecido como viver de bicos. Sua empresa, a Armação Ilimitada, era uma verdadeira maravilha moderna. Eles não apenas quebraram as barreiras tradicionais de emprego, mas também criaram uma oportunidade para canalizar sua energia e talento de maneira única. A Armação Ilimitada permitiu que eles realizassem trabalhos em terra, céu e mar, mostrando ao mundo que não havia limites para suas ambições. O coração da história de Juba e Lula não estava apenas no oceano, mas também em seu apartamento, onde dividiam a vida com a incrível Zelda Scott, uma jornalista que não apenas vivia aventuras através de suas reportagens mirabolantes, mas também era uma amiga leal da adorável Ronaldo Cristina. Zelda era o epicentro do dilema romântico de Juba e Lula. Ambos a amavam profundamente e ela se encontrava no meio de um dilema emocional enquanto tentava decidir com qual deles ficar. Essa complexidade dos relacionamentos humanos foi um dos muitos elementos que tornaram a história deles tão intrigante e cativante. E como se a vida deles já não fosse movimentada o suficiente, o órfão Bacana se uniu à turma. Bacana trouxe equilíbrio e consistência à firma de armações dos surfistas e sua presença trouxe uma dose de doçura à vida agitada do apartamento. Lula, Zelda, Ronaldo e Bacana formaram uma pequena família improvável. Juntos, eles enfrentaram desafios financeiros e pessoais, provando que a força da amizade e do apoio mútuo pode superar qualquer obstáculo. A vida não era um mar de rosas para essa turma, mas eles navegaram pelas ondas turbulentas com coragem e determinação. A história de Juba e Lula foi imortalizada na série Armação Ilimitada e um dos episódios mais memoráveis foi intitulado Hoje é Dia de Rock. Nele, a banda Paralamas do Sucesso teve sua guitarra de estimação roubada, mas quando os heróis eram Juba e Lula, nada era impossível. Eles recuperaram a guitarra e ganharam um ingresso para o show, uma façanha que apenas reforçou sua lenda como os heróis da vida real. O legado desses heróis persiste na memória de todos aqueles que se encantaram com suas aventuras emocionantes, lições de vida inspiradoras e amizades eternas. Juba, Lula e sua turma nos lembram que a vida é uma aventura cheia de altos e baixos, mas com determinação, amizade e paixão podemos superar qualquer desafio que cruzar nosso caminho. Eles nos ensinaram que não há limites quando se trata de perseguir nossos sonhos e que a verdadeira riqueza está nas experiências compartilhadas e nas relações que construímos ao longo do caminho. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo desafiado pela vida, lembre-se da história inspiradora de Juba, Lula e sua armação ilimitada. Eles nos mostram que, com coragem e determinação, podemos transformar qualquer desafio em uma aventura épica e que a amizade é a maior riqueza que podemos conquistar. Considere dar um like e se inscrever no nosso canal. Obrigado por assistir! E até o próximo What's On! E aí